Para fazer o concurso do MP São Paulo e quer aprender a gabaritar o tão temido raciocínio lógico da Banca Munés, se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão, especialista na área de carreiras judiciárias, uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma estreia aqui no nosso canal. É um prazer estar aqui com vocês e nessa aula de hoje, através do método MPP, vamos aprender a gabaritar o raciocínio lógico da Banca Munés para o MP São Paulo. Então família, sem quiri-quiri corococó, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e simbora para cima deles, aplicando e aprendendo com o método matemática para passar de ensino. O método matemática para passar de ensino tem como base três técnicas. A primeira delas, o método dos 50, você vai aprender a interpretar as questões. É isso aí. Com a primeira técnica, você aprende a interpretar as questões. Com a segunda técnica, você aprende a resolver as questões. É a técnica R, você aprende a resolver as questões. Você aprende ali a forma correta de resolver, qual macete você deve utilizar. Então com a segunda técnica, você aprende a resolver. E com a terceira técnica, você destrava de vez o raciocínio lógico. Por quê? É a prática. O nosso curso, ele é focado na prática, na resolução de exercícios. Todo o curso do matemática para passar é assim, 20% de teoria e 80% de exercícios. É a terceira técnica do método MPP, é a técnica 20-80. E você seguindo a tríade do método MPP, que são essas três técnicas, você vai chegar na sua aprovação. Então, para mostrar para você que o método funciona, vamos aplicar e aprender agora na prática com o método MPP. Olha aí a primeira questãozinha na tela. Então como é que funciona, família? Agora chegou a hora da verdade. Treino duro, jogo fácil. Vamos lá. Qual é a parada? Primeira coisa que a gente vai fazer no exercício é interpretar. Primeiro você interpreta, depois você resolve. E a primeira técnica te ensina exatamente isso. A primeira técnica te ensina a interpretar as questões. E o nome da primeira técnica é método 250. É isso aí. O nome da primeira técnica. Repete aí na sua casa. Método 250. Esse é o nome da primeira técnica. Método 250. E o método 250 funciona assim. Sublinhar para interpretar. Repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Começando aqui o pagode. Um, dois amigos, é surfista. O segundo, pratica futebol. E o terceiro, joga tênis. Eles se inscreveram no concurso da prefeitura para cargos diferentes. Sublinhar para interpretar. O primeiro cargo foi técnico em lojista. O segundo cargo foi técnico em turismo. E o terceiro cargo foi técnico ambiental. Não necessariamente na mesma ordem dos esportes praticados. Sem estabelecer qualquer ordem, seus nomes são Daniel, Francisco e Guilherme. Há as informações de que Francisco é surfista. De que o candidato a técnico em logística joga tênis. E de que Guilherme é o candidato a técnico em turismo. Com base nessas informações, é correto concluir que... Aí vem as alternativas. Legal? Então, família, vamos lá. Primeira coisa é saber qual assunto trata essa questão. Qual é o assunto dessa questão. Então, o método dos 50 é justamente para isso. Para a gente saber qual é o assunto. Para a gente ali ter um norte. Eu preciso saber qual é o assunto daquela questãozinha ali. E olhando ali a característica do problema, percebemos que é uma questão clássica de associações lógicas. Como é que eu sei que o probleminha é de associações lógicas? Pelo contexto. Sempre que o probleminha é criar um contexto de correlação entre pessoas e alguma coisa, o probleminha é de associações lógicas. E a concorrência vai fazer você interpretar isso daí. Vai falar para você que isso daí é português. Tem uma galera que até consegue resolver. E realmente tem facilidade na interpretação. Mas a maioria, devido a quantidade de informações, acaba se enrolando. Acaba se enrolando. Aí entra a segunda técnica do método MPP. A técnica R. Com a segunda técnica, você vai aprender qual macete você deve utilizar para resolver a questão. Qual técnica de resolução você deve aplicar para resolver esse tipo de questão. Então, para resolver esse tipo de questão de associações lógicas, nós utilizamos uma tabela. É exatamente isso. Para que, Marcão? Para que você utiliza? Para que você vai usar uma tabela? Muito simples. Para organizar. Na vida, tudo é organização. E isso vale também para a resolução dos problemas. Então, se você tem organização, cara, você tem tudo. Então, quando você constrói uma tabela e coloca tudo ali dentro, você organiza o problema. Aí tudo fica mais fácil. Então, primeiro você interpreta, depois você resolve. Vamos lá? Vamos montar aí a nossa tabelinha? Então, vamos lá, família. Montando aqui a nossa tabela. Primeira coisa, o nome das pessoas. Está ali, Daniel, Francisco e Guilherme. Um deles é surfista. O outro pratica futebol e o outro joga tênis. Um foi candidato a técnico em logística. O outro foi candidato a técnico em turismo. E o outro foi candidato a técnico ambiental. Então, vou montar aqui a minha tabelinha. É isso aí, é garrancho. Na prova, você não vai ter espaço. Então, é garrancho. Ó, estou montando aqui a minha tabelinha. Então, essa é a técnica. Esse é o bizu para matar esse tipo de questão. Montar uma tabela. Agora, eu vou voltar lá no problema. E tudo que for falado, eu vou marcar aqui na tabela. Beleza? Então, vamos lá. Voltando aqui no problema. Há as seguintes informações de quê? Aí começa aqui. Francisco é surfista. Então, eu tenho que marcar isso na tabela. Francisco é surfista. Ok. Validei essa informação. Francisco é surfista. Sempre que você validar uma informação, você tem que eliminar linha e coluna. Isso já é automático. Porque nesse tipo de problema, não acumula. Então, se o Francisco é surfista, ninguém mais pode ser surfista. Então, eu vou eliminar linha e coluna da parte da tabela que eu estou trabalhando. Então, eu vou eliminar aqui linha e coluna. É como se fosse uma batalha naval. Aí, segue o baile. O candidato a técnico em logística joga tênis. Então, com certeza, esse cara não é o Francisco. Porque o Francisco é surfista. Então, eu já sei que o Francisco não é técnico em logística. Segue o baile. Guilherme é o candidato a técnico em turismo. Então, Guilherme, turismo. Ok. Validei aqui a informação. Só que quando eu marco o ok, eu tenho que eliminar linha e coluna. Isso aí já é automático. Quando você vai eliminando, vai aparecendo uns buracos na tabela. Olha o que sobrou aqui para o Francisco. Técnico ambiental. Então, eu tenho que validar essa informação. Ok. Aí, eu vou eliminar linha e coluna. Beleza. O que sobrou lá para o Daniel? Técnico em logística. Só que, voltando ali no probleminha, ele fala que o técnico em logística, ele joga tênis. E o técnico em logística não é o Daniel? Então, com certeza, o Daniel joga tênis. Ok. Validei a informação. Só que quando eu marco o ok, eu tenho que eliminar linha e coluna. E, por fim, o que sobrou aqui para o Guilherme? Futebol. Acabou. Olha como a tabela, olha como esse macete, olha como essa técnica de resolução, ela salva a gente. Olha como a organização, a organização é tudo. Daniel, ele joga tênis e foi candidato a técnica em logística. O Francisco, ele é o surfista e foi candidato a técnico ambiental. O Guilherme, ele pratica futebol e foi candidato a técnico em turismo. Então, olhando aqui, vamos analisar a letra A. Guilherme pratica futebol? Sim. Francisco foi candidato a técnico ambiental? Sim. Olha, só conferindo. Guilherme, ó, futebol e Francisco, técnico ambiental. Então, aqui, ó, só alegria. Gabarito, letra A, marco o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Gostaram aí da primeira questão? Gostaram do método MPP? Agora, vamos lá. Próxima questão na tela. Primeira coisa, é interpretar. E, para interpretar, nós utilizamos o método 250. E o método 250 funciona assim, ó. Sublinhar para interpretar. Começando aqui a segunda questão. Observe a sequência de figuras a seguir. Aí, todo mundo está vendo aqui a sequência. E, a partir da sexta, a sequência se repete na ordem apresentada. Ou seja, a figura 6 é igual à figura número 1. A figura 7 é igual a 2. A figura 8 é igual a 3. E assim por diante. Né? Então, a figura 169 será igual a... Então, vamos lá, família. Interpretando aqui a questão, ficou muito claro para a gente que é um probleminha clássico de sequências numéricas. Né? De sequências, perdão. Envolvendo figuras. Só que não é qualquer questão de sequência envolvendo figuras. É uma questão de sequência envolvendo figuras formando aqui ciclos. Por que que está formando ciclos? Porque a partir da sexta figura vai se repetir, ó. Então, essas figuras, né? Dessa sequência, elas estão se repetindo de 5 em 5. Então, é um probleminha clássico de ciclos. Né? É um probleminha de sequência de figuras, né? Envolvendo aí a ideia de ciclos. Beleza. Interpretou. Legal. Agora, como é que se resolve esse tipo de problema, Marcão? Aí entra a segunda técnica, que é a técnica R. Para que que serve a técnica R, Marcão? Segunda técnica, você vai aprender a forma correta de se resolver esse tipo de questão. Qual macete, né? Eu devo utilizar para resolver esse tipo de questão. Então, vamos lá. Para resolver esse tipo de questão, você vai utilizar uma técnica de resolução que é executada em três passos. Exatamente isso. Você vai utilizar aqui uma técnica de resolução que é executada em três passos. Legal? Então, vamos lá. Quais seriam esses passos? primeiros passos? Ó, primeiro. Primeiro passo. Primeira etapa. Você vai ter que encontrar o tamanho do ciclo. De quanto em quanto está se repetindo aí essas figuras. Segunda etapa. Segunda etapa. Você vai fazer aí uma continha. Tá? Você vai pegar a posição que ele está pedindo e vai dividir pelo tamanho do ciclo. E o terceiro passo, o terceiro e último passo, você vai escrever a palavra resposta. Olha que lindo. Olha como o método MPP te dá poderes. Olha como o método te dá poderes. Se você seguir, você não vai errar. Por isso que nós colocamos, né? Por isso que nós colocamos no slide isso daqui, ó. Olha aqui, ó. Apenas siga o método. Então, vamos lá. Aplicando agora a técnica de resolução. Primeiro passo, o tamanho do ciclo. O tamanho do ciclo é 5. Por quê? Vai se repetir de 5 em 5. É isso? Vai se repetir de 5 em 5. Então, primeira etapa cumprida. Segundo passo, fazer a continha. Eu vou pegar a posição. Qual é a posição que ele quer? 169. E vou dividir pelo tamanho do ciclo. Então, 169 dividido por 5. 16 vai dar 3. 3 vezes 5 é 15. Para 16 está faltando 1. Abaixo 9. 19 por 5 vai dar 3. 3 vezes 5 é 15. Para 19 está faltando 4. Então, o resto dessa divisão foi 4. Então, segunda etapa cumprida. Agora, terceira e última etapa. Você vai escrever a palavra resposta. Aí, vamos lá. Olha o que vai acontecer. Você vai escrever a palavra resposta. O resto, repete aí na sua casa, o resto vai te dar a resposta. Repete aí na sua casa. O resto vai te dar a resposta. Qual foi o resto da divisão? 4. O resto da divisão foi 4. Então, significa que a resposta é a quarta figura do ciclo. Qual é a quarta figura do ciclo? É essa daqui. Legal? Então, será igual à quarta figura. Então, olhando ali as opções, qual seria o gabarito? Letra A. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Está vendo? Como é possível, sim, aprender raciocínio lógico? Como é possível você acertar as questões de raciocínio lógico? Mas isso é possível porque você está tendo acesso a um método. Um método igual a nossa aluna, igual a nossa aluna Thalita está utilizando no curso do NSS. Olha que depoimento bacana da Thalita. Pega a visão. Preste atenção porque muito em breve eu estarei lendo aqui o seu depoimento. Então, sandalinha da humildade. A aula ainda não acabou, mas vamos lá. Comprei um curso completo do NSS. Achei muito legal esse depoimento. E não estava conseguindo entender muita coisa de RNM. Foi então que vi uma aula com os tios e comprei o curso. Foi o primeiro passo de sanidade. Graças a vocês consegui responder cinco de seis questões de raciocínio lógico. Obrigada pela luz dicas e bizus. Só lembrava de vocês na prova. Não não respondia a última questão de conjuntos. Então, família, se você quer dar o primeiro passo de sanidade e sair das trevas e arrebentar na prova do MP São Paulo, destravar mesmo o raciocínio lógico e a matemática da Banca Funés, matricule-se agora mesmo no nosso curso do MP São Paulo. O Júnior está colocando aí o link do curso agora para você fazer a sua matrícula. Não pense, faça, porque a oportunidade está aí. Legal? Daqui a pouco vai sair o edital, é aquela correria e a antecipação vai fazer toda a diferença. Olha o que nós oferecemos nesse curso. Esse curso está com cinco bônus. Legal? Você vai levar um módulo de matemática básica para relembrar aquela matemática da Tia Teteca. Você vai levar um módulo de matemática para concursos completo do MP São Paulo. Você vai levar um módulo de raciocínio lógico para o MP São Paulo completo. Você vai ter acesso a um suporte tira dúvida, porque você não está sozinho. Eu vou mostrar o curso por dentro para você. Você não está sozinho. Tem um campo lá para você enviar suas dúvidas. E mais quatro, mais cinco bônus. Bônus 1, você vai levar um CTP VUNESP com 236 questões comentadas. Bônus 2, você vai levar um CECS VUNESP com 270 questões comentadas. O que é CTP e o que é CECS? CTP é centro de treinamento de provas. Então, no CTP nós resolvemos a prova da VUNESP na íntegra. Nós pegamos várias provas e resolvemos na íntegra. Nós colocamos de fato o cinturão em jogo. Qual é a diferença para o CECS? O CECS é um curso de exercícios. Só que no CECS, diferente do CTP, são questões de prova, só que nós separamos por assunto. No CECS é tudo separadinho por assunto. Então, vai ser um bloco de questões, por exemplo, de porcentagem, vai ter um bloco de questões da VUNESP de regras de três, de negação, de equivalência e assim sucessivamente. E o bônus três, são 14 simulados focados na banca VUNESP com 170 questões resolvidas de matemática e raciocínio lógico, uma a uma em vídeo. O bônus quatro é um CTP de português, olha que legal, focado na VUNESP. E o bônus cinco, uf, mais seis meses de acesso, ou seja, você terá um ano de acesso pelo preço de seis. A matemática é básica, ó, se você somar todos esses valores, tudo, 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 tudão, seu curso sai por mais de mil reais. Mas hoje, você está levando tudo isso por doze de 37,2. É isso aí, aproveite, cara, porque quando sair o edital, nós vamos aumentar o curso. Legal? E, como eu prometi, eu vou mostrar para você o curso por dentro. Legal? Eu vou mostrar para você esse curso por dentro. Aluno é igual a Santomé, ele tem que ver para crer, tem que ver para crer. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos mostrar esse curso aí por dentro para vocês, para você ver que tudo que eu estou falando é verdade. Está aqui o curso, né, sem login, entrou lá na área do aluno, vai clicar em vídeo aulas e vai estar lá tudo bonitinho para você, as disciplinas, tudo bonitinho lá para você, tá? Vai ter o vídeo de introdução ao curso, comece por aqui, aí vai estar lá o módulo de raciocínio lógico, você vai clicar aí vai aparecer aqui as aulas, clicou, é muito fácil, apareceu ali a aulinha, material para você baixar, é bem fácil de manusear. E lá embaixo, o suporte tira dúvidas, olha lá, associações lógicas, aí você vai escrever ali a mensagem, vai escrever a sua dúvida e se tiver alguma imagem, algum documento, você vai anexar e vai clicar em enviar, aí vai aparecer a palavra mágica, seu e-mail foi enviado com sucesso, olha que lindo. Aí vamos responder, com muito carinho a sua dúvida e geralmente nós respondemos no dia seguinte, tá? Mas o prazo é de 72 horas, mas nós respondemos geralmente no dia seguinte. Ah, por que que dá esse prazo, Marcão? Pode acontecer alguma coisa, né? Por isso que a gente tem esse lastro aí para caso aconteça algum imprevisto, né? Você não ficar aí sem a sua resposta, porque aqui nós pensamos sempre em vocês, nós pensamos sempre no aluno, tá legal? Então, no dia seguinte, tá? Vai estar lá respondida a sua dúvida. E assim, funciona com todas as disciplinas, a matemática, tá lá o curso, aí você vai clicar na aula, razão e proporção, vai aparecer a aula, vai estar lá o material e lá embaixo o suporte, tira dúvida. Então, família, é assim que funciona o nosso curso, tudo organizado, tudo bonitinho para você realmente destravar e arrebentar na prova do MP São Paulo. Então, não espere sair o edital, antecipe, né? Nós aprovamos vários alunos no TJ São Paulo e vamos aprovar com certeza no MP. Vem estudar com quem aprova, vem estudar com matemática para passar. Só você clicar aí, tá no link, colocamos também o link aqui na descrição do vídeo, tá? E qualquer dúvida entre em contato, 021-9702-99443, legal? Entre em contato aí com o Júnior, que ele vai te ajudar da melhor maneira possível. só clicar aí, tá? E trocar uma ideia com o Júnior, que ele vai te ajudar, né? Ele vai te ajudar aí da melhor maneira possível. E vamos lá, já trocamos uma ideia, voltamos aqui para a nossa aula. Próxima questão na tela. Vamos lá, primeira coisa, sublinhar para interpretar. Método dos 50 neles, ó. Se eu corro, então, se eu corro, então, sou forte. A afirmação apresentada é equivalente, então, ficou muito claro, né? Através do método dos 50, que é um probleminha, né? de equivalência, de equivalência lógica do C, então. É um probleminha de equivalência lógica do C, então. Legal, já interpretei a questão. Interpreta, resolve. Para resolver, nós utilizamos a segunda técnica, que é a técnica R, né? E com a técnica R, você aprende a forma correta, né? Qual macete você deve utilizar. Então, qual é a técnica, qual é o macete, né? Que eu devo utilizar para resolver esse probleminha, né? De equivalência lógica do C, então. Vou utilizar aqui as regras de equivalência as regrinhas de equivalência. Você sabe que a equivalência do C, então, temos duas regrinhas, que é a equivalência 1 e a equivalência 2. A equivalência 1 diz o seguinte, mantém o C, então, na frase, nega tudo e depois, ó, inverte. A segunda regrinha é a regrinha do Neymar, o C, então, vira ou, né? Nega a primeira ou mantém a segunda. Então, se não for a primeira, com certeza é a segunda. Então, é uma tentativa. Então, começando aqui com a primeira regra. Vamos lá. Se eu corro, então, sou forte. Vamos lá. Mantenho o C, então, na frase, nega tudo. Eu corro, vai ficar eu não corro. Eu sou forte, vai ficar eu não sou forte. Só que, para ser equivalente, tem que negar, ó, e inverter. Então, como ficaria a primeira equivalência dessa frase? se eu não sou forte, se eu não sou forte, então, eu não corro. Tem isso nas opções? Sim. Qual seria a opção? Letra D. Marco o V da vitória, e vai ser feliz. E essa foi a última, foi a última questãozinha da nossa aula de hoje. Não acredito que essa aula acabou. É isso aí, família. Finalizamos mais uma aula para o MP São Paulo e eu tenho um presente para você. Qual é o presente? É o resumo, né? Eu sempre deixo um presentinho para você. É o resumo da nossa aula. E para ter acesso ao resumo dessa aula com todas as minhas anotações, você tem que entrar para o grupo VIP do MP São Paulo. O Júnior está colocando agora aí o link do grupo para você entrar. Legal? Então, família, a oportunidade está aí. Não perca essa oportunidade. Valor promocional. Quando sair o edital, vai mudar o preço do curso. Então, a hora é essa. legal? E lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Abraço. Tamo junto.